Estamos de volta e você que ligou hoje durante todo o programa para participar da promoção Avancar, fica ligado que vai ser agora, hein? Eu vou dizer alô e você vai dizer eu compro meu santo remédio com meu Avancar. Atenção, eu compro meu santo remédio com meu cartão Avancar. A gente vai lá para o João Paulo, não diga alô, diga eu compro meu santo remédio com meu cartão Avancar. Atenção, alô. Eu compro no santo remédio com meu Avancar. Tá certo, ganhou. Como é seu nome? Daniel. Daniel, tudo bem, Daniel? Tudo bem, graças a Deus. Você é funcionário público? Isso, funcionário público do estado, da Seduc. Da Seduc, fala com a nossa produção, tá bom, Daniel? Parabéns, hein? Vem buscar na segunda-feira o teu kit do santo remédio e o kit do Avancar, tá bom? Tá bom, obrigado. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 12 horas e 15. Olha com quem que eu tô aqui, eu tô com a quadrilha toda lá do décimo festival folclórico Rosas da Noite e a Sarita Gregory. Sarita que a gente escreve com S maiúsculo, A, dois, três, um Y, mais dois, três, um A e Gregory com dois Y e dois Os. É tudo isso, né, Sarita? Tudo bem? Tudo ótimo. Quando é que começa o festival? É nessa sexta-feira, a partir das 18 horas, sexta, sábado e domingo, são seis noites de festival e a Rosa da Noite convida, né, todos os amigos, moradores da Zona Norte, Zona Lerte, para participar do décimo festival folclórico. E a Rosa da Noite, Márcia foi agora campeã do festival da Ponta Negra, né, na categoria bronze, né. E a gente convida aí, a gente agradece desde já o espaço que vocês estão nos dando para fazer esse convite a todas as comunidades vizinhas da Cidade de Deus. É, vai ser onde? Qual é o local? É próximo ao antigo JD, todos já conhecem, porque são dez anos de festival, né, e a gente reforça esse convite entre a Cidade de Deus e Alfredo Nascimento. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estudos o Shot Real com o Dino e com a Barbie, que estão cantando hoje desde o início do programa e é uma das atrações lá do décimo festival folclórico. Exatamente, é Forró Real, é a Jusinha Quero Quero, né, que vai estar fazendo também a festa, a Ângela Rodrigues, que sempre vem aqui também no programa, e o Forró Já Quero, que vai estar também fazendo a festa acontecer, são seis noites de festivais. Que show! Vamos lá ver um pouquinho? Todo mundo preparado? Vamos lá! Todo mundo, vamos lá, vem pra cá comigo aqui, Sarita, pra gente deixar aqui. Olha, vocês podem ficar à vontade, tá? Fica à vontade que a gente vai ouvir aqui um pouquinho, vai ver um pouco dessa arte linda que é a quadrilha. Vamos lá! Estou em cartaz, abro as cortinas da imaginação Colorido esse filme, com as cores da bandeira do São João Dance, dance, vem, vem, vem Explosão Caipira O cenário é perfeito, com todo respeito, é minha quadrilha Não há mais um lugar, pra nos ver dançar E botando a mão, já vai começar Sou cinema brasileiro, da cultura popular Sou cinema brasileiro, da cultura popular Sua estrela vai brilhar, brilhar, brilhar Com ficar de xajaiar, brilhar, niece-porção Com grandes artistas Astros da magia e infi Millennium Contrazenando com a emoção Capela é a cena Explosão O tablado é o cinema Caipira Em Valdeúde, no terreiro do São João Calçada da fama, tapete vermelho Mais um Oscar, mais um Oscar Com a trilha, com a trilha, explosão Dá licença que a partir de mais a bala Chega pra brigar, vem gostando E encantando-se, não deixe o lugar Borracha, amor, caixão e razão Chegou a explosão Olha, eu estava conversando aqui com o Sarita Na hora que vocês estavam se apresentando E ele disse que são 40 pares É muita gente, né? Muita gente Você escolheu esses pares aqui hoje, por quê? Na verdade, nós temos aqui representando o cordão E os destaques, né? Aproveitando pra convidar, né? Mais uma vez a comunidade Aqui, vem pra cá, convida ali, vai lá Convidar todos a participarem desse décimo festival, né? Da Rosas da Noite E comemorar esse título Que era tão sonhado, né? Muita luta A dança passa seis meses ensaiando E a gente vem dançar todo mundo sincronizadinho Bonitinho, né? Pra poder chegar aí a ganhar título, né Sarita? Exatamente Mas, olha, Márcia A gente Temos o apoio da Prefeitura E a gente quer agradecer muito Porque a Secretaria Manaus Cout Que tem dado apoio aí Às brincantes Às nossas danças culturais, né? Que vocês sabem disso E a gente agradece aí Em nome do nosso secretário E em nome da Toda a coordenação da Rosas da Noite Obrigada, Sarita Obrigada a todos vocês Que se dispuseram a vir hoje Assim, viu? Pra poder apresentar um pouquinho Do que vai acontecer lá no No décimo festival folclórico Rosas da Noite Vocês são lindos As roupas são lindas Muito obrigada, viu? Todo mundo vai votar aqui no domingo? Todo mundo vota? Todo mundo tem 16 anos? Pra cima? Ah, porque 19 Não precisava dizer quanto é que 20 anos de semana E olha, gente Aproveitando que a gente está Nesse clima aqui de eleição Porque vai todo mundo votar Eu também vou votar no domingo A gente vai acompanhar agora O quadro Candiru com Gabriel Araújo Que foi às ruas E está trazendo pra gente aqui A conscientização de não votar no domingo Branco e nulo Tem que ir pra lá, pra urna Tem que votar E a gente tem que acabar com essa amargura Dizer que nada presta A política não presta Sim A gente é que não sabe escolher direito Às vezes, né? E a gente vai acompanhar um pouquinho Do quadro Candiru Com Gabriel Araújo Que vai trazer aí um pouquinho de diversão Nessa eleição suplementar Olá, eu sou o Gabriel Araújo E esse é o Candiru Hoje vamos falar um pouquinho Sobre a importância do voto consciente Vem comigo Nesse primeiro turno Cerca de 569 mil pessoas Não foram votar É um número grande, hein? Mas somado ao número de pessoas Que foram e votaram Branco ou nulo A soma chega a mais de 850 mil É um número expressivo De pessoas que estão insatisfeitas Com todas as opções apresentadas Menino, tu votou pra governadão Nas eleições? Tu acha que não ir votar Ajuda a resolver o problema do Estado? Não, porque você perde O seu direito de cidadão A pessoa tem que cumprir o seu papel de cidadão E votar consciente Não resolve Porque depois eu não posso cobrar Se eu não voto Eu não posso exigir depois Que ele venha fazer alguma coisa por nós Entendeu? Aí eu vou ficar só sendo mais um Na multidão Falando aleatoriamente de todo mundo Eu tenho que ter uma posição Eu tenho que honrar A minha cidadania Com o nosso país Não ajuda nada Tem que votar Tem que participar Tem que escolher Fazer a escolha consciente E arcar com as consequências da escolha A democracia é essa Nosso cara, não presta A gente pode soltar o cachorro nele? Pode soltar o cachorro Ai, 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 ai Mas uma coisa Tu acha que ficar deitado Ajuda a resolver Ou tem que ir votar? Melhor é ir votar É o mais importante Nesse momento E ficar em casa Não ajuda a resolver não, né? Com certeza não Tem que votar Porque se passar A decisão pra 10% da população Não resulta em nada Só vai ser o quê? Tu vai ser cúmplice E tipo, tu vai ser conivente Com o que tá acontecendo atualmente Na saúde, na educação Então a gente tem que votar Tem que ir nas zonas Votar sim Tem que votar certo Os caras vão roubar Mas eles vão roubar direito Tá ligado? É, é, é Os que roubam o que faz Alguma coisa eles roubam Mas faz O que você tá achando Sobre a propaganda eleitoral Esse ano? Eu acredito que a propaganda política Ela é importante, né? Principalmente Dizem respeito E são interações O povo que é Desculpa Eu achei que ficou muito dividido As pessoas não têm opinião E elas não podem dizer O que realmente elas pensam E as pessoas não têm Uma pessoa fixa Para quem votar Bom, está muito dividida Eu espero que dependente Do que a população escolher Tragam benefícios Para a população Principalmente para os jovens Do Amazonas Que tá precisando Eu achei uma porcaria A política do Brasil Porque na Alemanha Eu passei 31 meses Meu sonho se tornou realidade E na Alemanha Só tem um presidente Acertou, miserável Façam jus dos homens Que eles dizem que são E cumpram realmente Aquilo que eles prometem Para a população Então vocês não funcionarem A gente dá uma banana pra eles É, dá uma banana pra eles Eu acho que ainda é muita coisa Acho que merece ser só a casca Só a casca Na eleitoral ela passa aí Pra gente Dois candidatos Candidatos que Podem ser os futuros Governadores do Estado Mas A gente tem que Também pensar Tem que analisar As propostas E ver qual o melhor Para o Amazonas Eu tô aqui com o meu amigo Belo Belo, o que que tu tá achando Da política aí Do nosso Estado Mano, pra mim Eu tô achando uma negação Porque é como a gente fala A gente tá cansado De ser enganado Pelo esses políticos Que tá surgindo Só prometendo E prometendo E no público É meu povo Mesmo que nessas eleições A esperança tenha faltado E a desilusão seja grande Eu vou dizer uma coisa pra vocês Não fiquem em casa Esperando que as coisas mudem Vá nesse domingo Vote consciente Faça valer seu voto Escolha um lado Afinal de contas Quando nós escolhemos errado É a gente mesmo Que dança Não vou nem falar mais nada Viu, Gabriel Disse tudo Disse tudo Domingo vai lá Todo mundo votar São 12 horas e 24 minutos Você que tá do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Tem dica aqui na tela Vem cá comigo Vem Gente, olha Os benefícios do ômega 3 Você já conhece Agora o que você precisa saber É que nem todos os ômega 3 São iguais Por isso eu recomendo O ômega 3 Da Divcon Pharma Um ômega 3 Com qualidade comprovada E produzido com as melhores Matérias-primas E dentro de um rígido Controle de qualidade Vamos dar uma olhadinha Um depoimento Olha aí Eu posso falar Que o ômega 3 Da Divcon Pharma Está sendo ótimo mesmo Pois deu bons resultados Pra minha saúde Eu tomava outro ômega E realmente eu sentia A diferença Minha memória melhorou Estou muito mais disposto E não fico doente Vou continuar tomando O ômega 3 Da Divcon Pharma Viu só? O ômega 3 Da Divcon Pharma Possui a quantidade ideal De ômega Que você precisa Diariamente E tem mais Na compra de um frasco Como este aqui Você ganha 50% a mais E não paga nada a mais Por isso O ômega 3 Da Divcon Pharma Está a venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Na rede de drogarias Farma Bem E ao chegar à farmácia Não se deixe enganar Exija a ômega 3 Da Divcon Pharma O verdadeiro ômega 3 Nada de ser enganado não É o verdadeiro ômega 3 Vamos conversar aqui Com a Barbie Curdinho Tudo bem? Tudo ótimo Olha, o Shot Real É também uma atração Do 10º Festival Folclórico De quadrilha Rosas da Noite Que vai acontecer Sexta, sábado e domingo E eles vão cantar lá Que dia? Dia 3 3 agora de setembro No próximo domingo Nós vamos estar fazendo Encerramento lá Do Festival Folclórico E como é que está A agenda de shows? A agenda de shows Nós estamos na Casa da Mamãe Sexta, sábado e segunda-feira Quem quiser Nesse sábado Devido à Lei Seca Não vai funcionar Mas sexta e segunda Nós estamos por lá E semana que vem Vamos estar fazendo Esse encerramento lá No Festival Folclórico Dinho, diz o telefone Rapidamente para contato 99411-2223 99411-2223 Quem quiser pedir música Também pelo WhatsApp 99411-2223 Quem quiser contratar Posso agradecer? Agradecer rápido Agradecer ao nosso fã clube Que descobriu aí O número do WhatsApp Do programa Tá mandando um monte de fotos Tá ótimo Pode mandar Quem quiser fazer parte Do nosso fã clube É só entrar em contato Desse número Manda lozão também Para toda a galera Das famílias E pedir uma nossa Que apoia o nosso trabalho Tá ótimo Vamos cantar? Qual é a música Que a gente vai cantar agora? Bum, bum, bum É, nosso CD aí Uma música que a gente gravou E tá estourada Tá bom Então vamos cantar Enquanto o Shot Real canta A gente vai pro intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente tá de volta Não sai daí não Agora é o novo É pra tocar no paredão Agora meu parceiro Marcos MB Distribuidora Eu uso CR Chilo E a real que tá lançando Todas elas tão querendo Quero ver a mulherada Praticando o movimento A real que tá lançando Todas elas tão querendo Quero ver a mulherada Praticando o movimento Bum, 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 bum Cadê você tem isso? Viva no pescado, louco no pescado E a real que tá dançando Todas elas tão querendo Quero ver a mulherada praticando o movimento A real que tá dançando Todas elas tão querendo Quero ver a mulherada praticando o movimento Vem, meninas, vem Vem, 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 vem Tremendo Vem, vem, vem Tremendo Eu quero ver a mulherada praticando Eu quero ver a mulherada praticando o movimento Agora ele é sorriso, rei do mega rei Mas não tem pressão